Ok, parece que deu um erro. O que é isso? Abrindo muitas páginas de espalha. Não! Eu também fui em vírus. Alguma coisa tá hackeando o nosso computador. Ah, não. Você é realmente estéril. Posso ver seu rosto? Não. Não, não pode ver. Ah, isso é muito ruim. Acabamos de instalar um novo jogo no nosso computador e vamos jogar ele pela primeira vez aqui no canal. Só por causa. Abriu! What? What? Mostrou o nosso nome real e por isso que tá embaçado pra não ser revelado. Vai, Estevam, coloca a senha aí do nosso computador. Pronto! Que lindo! Agora sim. O nosso cachorrinho Bruce tá na tela. Vamos brincar no punch? Olha só. Vamos. Tem vários aplicativos ali do lado. Punch. Esse punch tá velho, não quero. Pronto, o que você vai desenhar, Estevam? Que legal! Vamos tentar adivinhar o que é isso. O sol, lua. Não. É uma pessoa dando um like. Dá um like! Não gostei do desenho. É, eu gostei do desenho, mas não gostei do paint. Vamos ver outra coisa. E esse aqui? Bimbal. Deixa eu ver como joga isso aqui. Esse jogo é muito velho. Esse é legal. Cadê a bolinha? O que? Foi! Você sabe controlar ali embaixo? Isso! Não deixa a bolinha cair. Também! Em cima! Uou! Os jogos mais novos. O Fortnite. Tá legal, Estevam. Vamos ouvir a Milly. Vamos entrar ali na internet pra baixar os jogos legais. Você zerou? Sim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Internet! Uhul! Vamos pesquisar aí o que a Milly quer. Eita! A internet ainda tá chegando pelo nosso computador por carta. Isso! Eu acho que esse é um programa bem antigo. Bem-vindo à internet! O que você vai pesquisar? Dá pra pesquisar só por causa? Por favor! Por favor! Por favor! Uou! O que? Compre agora só por causa online. Não! Não compra, gente! Uou! Olha só, só por causa. A bolsa! Não é oficial. Ok, parece que deu um erro. O que é isso? Abrindo muitas páginas de espanha. Não! Eu tô com fonteiro hoje. Alguma coisa tá hackeando o nosso computador. Ih, parou de gravar tudo. Gente, parou de gra... Obrigado por escolher ConitoPet. O que? O que? Tá. Ah, ConitoPet apareceu. O seu amigo virtual. Ele pode falar... Gente, isso é hack. Isso é brincadeira. Ah, vamos lá. A gente precisa de um amigo. Ele quer ser nosso amigo. No botão de download, é muito seguro clicar. Não, eu não faço isso. Pronto. Eu tô baixando da internet pro nosso arquivo no computador. Baixamos o programa. E o Estevam tá abrindo. Estevam, você é muito corajoso. Ui, o que tá acontecendo com a tela? Nosso computador tá tendo batimentos ficados. Posso fechar? O Bruce vai sair da tela. Oh, um ovinho. Um ovo na língua do Bruce. É a dança da galinha pra abrir o ovo. A dança da galinha, pó, pó, pó. A dança da galinha pra abrir o ovo. E tem alguém saindo lá de dentro. Oi, oi. Olá. Nasceu. Obrigado por me acordar. Eu sou o Kinhito Pet. Agora que você sabe o meu nome, qual é o seu dom? Estevam. 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 Sentiu. Pronto. Aê. Você tem certeza que Estevam é seu nome real? Não. E é claro que é, moço. É. Ah, então nesse caso, prazer em conhecê-lo. Oi. Ele começou a surfar. Para com isso. Ele virou o Kicking Chicken. Eu não posso esperar para conhecer você. Então, vamos começar com algumas perguntas? Ele vai começar a nos entrevistar agora. Qual a sua cor preferida? Não sei. É vermelho, ó. Cadê a vermelha? Roupa vermelha. Red. Tá, escrevemos em inglês. Red. Oh, essa é uma cor adorável. Ele é fofinho. Qual superpoder você gostaria de ter? Nossa, ele criou capas. Olha isso. Fest. Fest. Se eu pudesse ter um superpoder, eu queria poder ler mentes. Assim, eu poderia saber tudo sobre você e eu se tornaria o amigo perfeito. Agora, pra essa, você vai ter várias opções. Então, escolha sabiamente. Qual a sua palavra favorita? De todas. Tá bugado. Será que funciona? Tá bom. Tá bugado. Hum, eu acho que ele não vai saber o que é isso. Isso é uma palavra interessante. É duas palavras. Eu vou falar dele mesmo agora. Eita, você tá vendo ele piscando? Sim. Agora ele vai contar um pouco dele. Eu sou quinheto e eu posso ser um companheiro muito inteligente no seu computador. Eu posso fazer várias coisas. Como jogar videogames. Jogar. Controlar o seu sistema. E até ler histórias. Falando em histórias, eu acabei de terminar uma. Você quer que eu leia? Sim. Eu sabia que você ia responder isso. Então, vamos começar. Tá, mas se não tiver figuras, eu não quero. Uou. Tá aí o livro. Figuras. Estava em casa quando um pacote chegou na porta. Mas de quem é? De onde veio? Logo, o quinheto percebeu que ele arrancou tudo, abriu e viu o que tinha dentro. Uou, que legal. Era um computador. Esclamou o quinheto com muita alegria. Mas os cabos estavam todos emaranhados. Então, ele começou a desamarrá-los. E depois que ele fez, ele ligou o computador e assistiu. São por causa. No entanto, quinheto ainda não tinha nenhum amigo. Uou. Que triste. Então, ele encontrou um amigo igual a você para mostrar as habilidades dele. Olha aí, uou. E eles tinham muita aventura pela frente. Então, juntos, eles puderam jogar videogames, navegar pela internet e fim. Eu não gostei, quinheto. E agora, que tal a gente ir em algo mais interessante do que ele tá falando? O que é isso? Ele pegou a mãozinha dele e tá puxando uma coisa. E aí? E aí? É a internet de novo, não é? Vai ser muito divertido. Bem-vindo à internet. O que você vai fazer? Eita. Uou, ele virou o que em mim? Tuto, tuto, tuto. Deixa eu ver aqui. Amazing Digital Circus. Uou, os amigos dele. Olha isso. Ele tem um show. Vamos continuar, então. Sim, vamos começar. Eu quero ser a água viva. Ela é verde. Espera, eu almocei o quinheto, já que eu sou rosa? É. Eu fiz o seu favorita. O que? É você no mundo deles. Que lindo. Que maneiro. Olha eu aqui. A gente precisa ir na casa do Sam, vamos ajudar ele. Clique na casa abandonada. Acho que é, tem várias telhas. Acho que é. Uh, o Estevam entrou na casa do Sam. Vamos começar o jogo. Pronto para consertar. Ei, dá uma piscada. Esse é meu amigo Sam. Diga hi, Sam. Hi, Sam. Vai lá, Estevam. Olha só como essa casa está toda bagunçada. Vamos pegar aqui o esfregão. Esse é o espanador, eu acho. Ele tinha a teia. Pronto. Tirou todas as teias de aranha. E agora, a esponja para limpar o chão. Para limpar, limpar, limpar. O que foi isso? Oh, o Quinto não está ajudando em nada. Ele só está lendo. Ficou a minha folha. Quando você está pronto, você pode apenas pressar. Eu não quero mais. Preguiça. Próximo. Para a próxima tarefa, você poderia pintar minhas paredes? Não. Vamos lá. Qual cor? Vamos pintar de vermelho. Aí, a cor preferida do Estevam é o vermelho. A gente que está fazendo tudo aqui nesse jogo. Oh, esses dias o Estevam pintou uma parede na vida real. Sim. É maneiro, Estevam? É maneiro. Pronto. Está ficando bonita aí a casa do Sam. O que você está fazendo? Ah, deixa assim mesmo. Que horror. O Estevam começou a pintar bem bonitinho e agora ficou assim. Eu acho que ele tentou fazer... Eita. Está bugado? Está bugado. Ah, o BC ficou com uma telinha agora. Olha isso. Bugou tudo. Ah! É, você não vai apertar em nada? Fecha. Ih, gente. Não vai ter final do jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó, voltou ao normal. Estevam está tentando fechar o jogo e não consegue. Ih! Vamos agora para a casa da Jade. A próxima amiguinha dele. Tomara que ela não nos ponha para trabalhar ainda mais, hein? Parece que é a casa da Água Viva. E ela tem uma fábrica de brinquedos e precisamos colocar eles nos lugares corretos. Tá bom, vamos lá. Mia, oi, meninas de Jade. Eu sou a Gomiba. É a Mili. Dá oi. Eu preciso de ajuda para construir os brinquedos para a minha fábrica. Então vamos lá. Para fazer isso, você precisa pegar as partes ali embaixo, na esteira. Eu, quem é que não faz nada e está dormindo? Olha o que é que eu estou, Estevam. Ah, não. Isso. Roda do carro. Uau. Eita. Isso ficou incrível. Agora podemos fazer uma bicicleta. Aê. A primeira. Roda. O pedal, o banco e mais uma roda. Essa é a roda do carro. Aí da bicicleta. Pronto. Agora vamos para o próximo. Você consegue fazer um ursinho de pelúcia. Sim. Barriga. Uma perna. Uma cabeça. E a perna. Foi. Foi. Ah, que ursinho bonitinho. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você consegue fazer um robô. Eita. Novo e-mail. Vamos lá na nossa caixa de e-mail. Espera aí, robô. Aê. Quem que mandou mensagem? Cadê? Eita. Por que você está feliz? Você está no meio de um jogo muito divertido. Você pode checar seus e-mails depois. Ô, Estevão. Ele não deixou a gente ler. Ele não manda pra gente. Vamos de novo lá. Continue o seu trabalho. Não é tarde demais. Ih, eu não consegui ler. Não consegue, né? Acaba logo esse robô xixi lento. Quem é tu? Você não vai mais ser nosso amigo. É. Último braço. E pô. Foi. Jade, você é muito chata. Obrigada. Você quebra esses brinquedos e a gente tem que montar? É. Olha só. O e-mail secreto e misterioso que o Quinheto não deixou a gente ver foi um QR Code. De um teclado. É. A gente já tem um teclado. Pronto. Agora que a gente já conheceu os amigos do Quinheto e o mundo, a gente vai pra onde agora? Não tem mais nada pra fazer. A gente pode sair. Sim. Vamos embora daqui. Me encontre na casa da árvore. Ali é a casa da árvore. Aqui. Ué, qual vai ser a brincadeira dessa vez? Esconde. Esconde. Quinheto quer jogar esconde-esconde. Jogo muito divertido com você. Você precisa se esconder. Não seja pego. Ele tirou o bopper do Bruce. Oxi. Oh, não. Tem tempo. Será que a gente tem que se esconder? Como? São 11 horas. Vai dar meia noite. Esperado, tocou. Não seja pego. É, isso é o objetivo dos jogos. Estevam é muito bom no esconde-esconde. Será que ele vai conseguir? Que isso? Uau, virou um jogo normal. Virou um jogo muito realista. Que isso? O que o jogo virou? Ih, não consigo entender nada. Nem penar. Oi! Sam? Que isso? Acho que a gente tem mais uma chance pra se esconder, né? Eles viraram realista mesmo. Eu pensei que era só o Quinheto. Não dá pra enxergar nada com esse gráfico. Você tá ouvindo alguma coisa, Estevam? Quinheto! Quinheto, não finja que nada aconteceu. Você bugou. É verdade. Oh, olá de novo. Parece que teve um imprevisto. Mas não se preocupe. Eu estou trabalhando nisso. Pra ficar ainda melhor. Eita, eita. O que nós devemos fazer agora? Desinstalar você. Sim. Ele tá pensando. Uou, eu vou propor mais uma brincadeira. Análise de melhor amigo. Eu vou perguntar pra você seis categorias diferentes. E você vai ter que me responder aqui e se adaptar melhor a você. Tudo está indo suave hoje? Sim. Não, gente. Ele acabou de hackear o nosso PC. Tá indo tudo bem? Sério? É, ela. Ok. Próxima pergunta. Você se divertiu usando o Quinheto, o Pet? Não. Ou ele ficou triste? Estevam. É que ele é chato. Ok. Ok. Próxima pergunta. Quem é o seu melhor amigo? Bruce. Bruce. Gente, eu acho que ele quer que a gente escreva o nome dele. Bruce. É o cachorro, o melhor amigo do homem. Oh, talvez você não ouviu minha pergunta. Oh, oh. Ouvimos. A gente leu também. Que isso? Não, para de ver o teu volume. Que? Ele vai aumentar até o 100. Que isso, Quinheto? Quem é o seu melhor amigo? Bruce. O que que eu fiz? Quinheto fugiu. Subiu? Eu acho que ele ficou chateado com você, Estevam. Tá certo. Eu sou o seu melhor amigo para agora e para sempre. Ele ficou feliz. Ok, essa próxima é uma pergunta difícil. Qual é o seu jogo favorito? Fortnite, Roblox, Minecraft, tudo isso? Sim. Incrível. Esse jogo soa muito legal. Eu quero que você desenhe algumas imagens para mim. Desenhe o que representa a felicidade. Um controle. Não acredito. Não acredito. O que é nisso? Gostou do nosso desenho, Quinheto? Eu não tenho certeza que a cor cinza expressa a felicidade. Ei. Ele odiou e apagou. Para com isso. O Xida, sujou todo o nosso desenho. Ok. Nesse próximo, eu quero que você faça o contrário. Tá. Desenhe uma pintura que representa tristeza. Ah, que é tristeza. Um emoji chorando. Pronto. Você está sem catálogo, né? Desenho. Tá, agora a última tarefa. Você vai ter que desenhar Estevão. Seu melhor amigo. Pronto, Quinheto. Desenhamos nosso melhor amigo. E agora? Você gostou sim ou não? Sim. Isso não parece muito comigo. Não é você. Agora, desenhe uma pintura que representa você. Tá, tudo bem. Por que o Quinheto quer saber como é que a gente é? Oh, idêntico, Estevão. Gêmeos. E a orelhinha, né? Porque não pode faltar a orelha. Agora, me pinte uma pintura da pessoa com o pé atrás de você. É a minha ali. E o Quinheto falou? O que é isso? Estevão, por que você abriu o Pint? Eu não estou fazendo nada. Você está... Oh, tu mexeu o mouse e aconteceu isso. Você está... A gente mexeu o mouse e borra. Você está realmente encrincado. De castigo, Estevão. Você é realmente Estevão. Estevão. Você é o Estevão? Sim. Sim. Como isso aconteceu? Uma porta. Oxi, que quinheto. Agora ele está ali parado, agindo normalmente. É melhor a gente deixar essas tarefas de pintura para depois. Ei. Ele fechou. Se você pudesse escolher um lugar para viver, qual o lugar seria? Uma praia? Sim. Uma floresta? Um campo aberto. Ó, o Estevão gosta de campo para jogar futebol, hein? Praia também tem um grande espaço de jogar futebol. Então, praia. Tá, o Estevão decidiu praia. Na verdade, é uma linha. Se você pudesse ter um pet... Está aqui atrás. Qual pet você escolheria? Um dog. Um dog. Um dog. Um dog. Ah, isso parece com uma boa companhia. E ele achou que tu ia escrever quinheto pet. Agora, como você chamaria? Oxê! Bruce. Pronto. O que que está falando Estevão? Posso ver seu rosto? Não. É só você ir no canal, só por causa. É, não. Não. Não pode ver. Ah, isso é muito ruim. Ah, rapaz. Você tem medo do escuro, sim ou não? Não. Ih, o quinheto apareceu. Vamos descobrir, então. Oxê! Ele colocou uma lâmpada no nosso PC. Como ele fez isso? Oxê! Você desligou a luz do nosso computador, não da casa inteira. Que noob. Algum coisa quebrou. Ah, o que é isso? Estamos dentro do universo, no VR. Ué, a gente consegue se mexer? Não. Ah, só a nossa cabeça. Vamos dormir. Ah, pipipipi. Você está ouvindo alguma coisa, Estevão? Essa não era essa casa. A gente não tem ventilador de teto. Verdade. Verdade. Que rito! Olha só o quinheto, nosso melhor amigo. Ele veio para essa festa do pijama. What? Vem, quinheto. Pode entrar, meu filho. As xalotes não são assim na vida real. É, será que ele entrou? As xalotes existem, 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 existem. Existem. Ó, quinheto, a gente está com muita preguiça de levantar da cama, tá bom? Então, você pode entrar aqui, pode vir deitar. Ela abriu a porta. Ele é tão baixinho assim. Pode juntar, quinheto. Olha, ele está balançando. Ele está do nosso... Aê! Ah, que bonitinho! Pode entrar, meu filho. Aê! Eita! Ah, quinheto! E se o tempo está sendo de um psique? Sim. Porque não assustou. Olha lá, jogo quinheto na lixeira. Tchau. Pra sempre. Pessoal, vocês conseguiam desfalar o quinheto. Na nossa Steam, mas se vocês querem a parte 2 desse jogo, o que vai acontecer no final? Foi muito fácil, era só colocar ele na lixeira. E acho que vai mandar o nosso psique. Deixa o like. Se inscreve no canal pra nos ajudar a chegar em 3 milhões de inscritos. O que é isso? Está bugando, quinheto. Sai daqui. Ah, vai ali. De novo, não. Não!